Então vamos lá, chegamos aqui no quadro favorito de vocês da semana, que é o Giro da Bolsa, onde a gente fala as principais notícias da semana, tudo compilado aqui num videozinho só, pra você que é meio que preguiçoso ou ocupado, como você finge pras pessoas, poder acompanhar tudo aqui em um dia só. E essa semana tem bastante coisa legal, então já se inscreve no canal, já deixa o seu like, toda aquela ladainha que todo criador de conteúdo fica falando. Então o Ibovespa abriu a semana com 101.384,14 pontos e acabou fechando em 101.521,29 pontos. A semana foi toda de altos e baixos, mas aí no fim de semana, já no finalzinho da semana, o Ibovespa acabou apagando a queda que ele tinha tido e com isso o Ibovespa manteve ali, sem muitas oscilações, conseguiu aí, teve uma alta bem moderadinha de 0,17%, basicamente mantendo o mesmo tamanho que ele estava na semana passada. Mas essa semana aqui está recheada de resultados trimestrais, como vocês já estão acostumados, quando chega na temporada dos resultados trimestrais, o giro da bolsa vira basicamente o giro do trimestre, vira aquela loucura ali. Cogna, COGN3, muita gente está investindo na empresa, empresa do ramo de educação, fundada em 1966. O IPO dela aconteceu em 2007, ensino preparatório, pós-graduação, supletivo, EAD, a coisa toda. Ela é queridinha ainda, a maioria dos traders, foi uma empresa ali que oscila muito e com isso, o público dela, o grande público dela aqui não é dos investidores de longo prazo, como a gente é aqui no canal. A maioria das pessoas que movimentam a Cogna ali, são pessoas que investem para especulação, nem são investidores, são especuladores mesmo, que querem ali ganhar a concilação dela. A Cogna divulgou os resultados do segundo trimestre de 2020 e acabou jogando um baldezão de água fria aí na galera. A Cogna Educação então divulgou na quinta-feira o resultado do segundo trimestre, os números mostraram os impactos mais severos da pandemia aí, e vieram abaixo do esperado em termos de receita líquida, EBITDA e lucro líquido também. Foi bem complexo. O principal destaque negativo então foi essa provisão que ela teve que fazer ali para devedoras duvidosos, no valor de 328 milhões de reais. Ela teve que fazer isso nesse trimestre por conta aí do aumento na inadimplência, do possível aumento da inadimplência nos próximos trimestres devido ao Covid-19. Como a maioria das pessoas ali estão perdendo emprego, ganhando menos, isso aí acaba realmente acontecendo, as pessoas vão ter um aumento da inadimplência ali, não porque querem, simplesmente porque não conseguem honrar com os compromissos que fizeram. Do lado positivo, a empresa se manteve geradora de caixa mesmo em meio ao resultado abaixo do esperado na Croton. Ela viu suas subsidiárias a Platos, a Saber e a Vasta apresentarem bons números durante a pandemia. A receita líquida caiu então 21,3% na comparação anual, de 1,74 bilhão de reais para 1,37 bilhão de reais. Por isso que a gente acreditava aí já que o mercado já esperava para um resultado mais fraco para a Cogna, e que parte desse resultado ruim já estava precificado. Então assim, acabou que não mudou muita coisa. Então agora a gente vai falar aqui da C&A, a CAB3, a varejista ali de roupas e acessórios, todo mundo conhece, está presente em todos os shoppings aí. Ela tem uma presença global, muita gente não sabe disso, mas a C&A não existe só no Brasil, ela tem 1.800 unidades espalhadas ali por mais de 24 países, mais de 280 lojas no Brasil, presente aí em todos os estados brasileiros. Ela é uma constante no Brasil inteiro. Ela foi fundada em 1841 ali pelo Clemens e pelo Augusto, tá? A primeira loja no Brasil foi em 1976 em São Paulo e abriu capital por aqui, né? A C&A abriu capital no Brasil em 2019, é bem recente, né? Essa IPO da C&A. Então a C&A B3 apresentou aí os resultados dela no segundo trimestre, e ela apresentou na quarta-feira, que foi dia 19, depois do fechamento de mercado ali. Os números referentes ao segundo trimestre de 2020 foram fracos, tá? Mas em linha aí com o que a gente já esperava da empresa, com forte impacto do coronavírus que acabou fechando as lojas da C&A, então não tinha como muito ela vender. É uma loja muito dependente dessa parte física, o que levou a pior ali, nas linhas mais importantes, obviamente, dos resultados em termos de venda, né? O destaque positivo foi a boa evolução dos números apresentados no comércio eletrônico com a expansão significativa da receita digital, né? Que atingiu aí 50% das vendas totais. Um crescimento aí de 356%, tá? O destaque negativo, além desses números fracos aí na linha de receita e lucro líquido, foi o aumento ali da inadimplência, né? As pessoas não conseguindo honrar suas dívidas novamente, o que já era esperado de certa forma, né? 21,7% das pessoas que não pagaram ali os cartões de crédito. Um aumento de 21,7% no aumento da inadimplência, tá? Então na última linha o resultado líquido foi um prejuízo aí de 192 milhões de reais, tá? Revertendo o lucro que ela tinha tido no segundo trimestre de 2019 de 25,8 milhões, né? Então uma comparação aqui desse ano com o ano passado é chocante ver o tanto que a coisa se deteriorou ali, né? Mas apesar disso tudo, a gente espera aí um impacto positivo nas ações da C&A. E aí você vai falar assim, Raul, por que diabos teria um resultado positivo nas ações da C&A? É que quando você vê ali um crescimento de 356%, né? Na receita digital, é simplesmente incrível que a empresa tenha conseguido atingir 50% das vendas, porque ela era muito dependente da parte física. Então foi simplesmente impressionante o resultado da C&A aqui e acabou agradando o mercado aí de certa forma e levando uma alta bem expressiva no preço das ações que acabou permanecendo aí com otimismo, tá? Agora a gente vai falar aqui dessa BESP, né? A SBS P3, né? Uma empresa que é responsável ali pelo saneamento e tratamento de água da maior cidade do Brasil, que é São Paulo, né? Ela tem fornecimento de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto. Tá presente em 372 municípios do estado de São Paulo, além de também na cidade de São Paulo. Ela tem ali 28,1 milhões de pessoas abastecidas com água. É um número absolutamente impressionante, né? Pra vocês terem uma ideia, o estado onde eu vivo, que é o estado de Goiás, né? Ele tem menos de 5 milhões de habitantes, né? E a Sabesp atende 28,1 milhões. É loucura! Ela atende também 24,5 milhões de pessoas com coleta de esgoto, né? E aí na hora que a gente vê a diferença desses números aí, a gente vê que tem muito o que expandir ainda pra todo mundo ter coleta de esgoto dentro de casa, que é uma coisa importantíssima que infelizmente a gente ainda não tem hoje, né? Em todas as casas do Brasil. Então a Sabesp, a SBS P3, né? Se posicionou aí sobre a capitalização da empresa, uma coisa que tava todo mundo esperando. Ela emitiu ali na quinta-feira um fato relevante ali pra esclarecer as declarações feitas pelo governador do estado de São Paulo, que é o João Dória, sobre a capitalização da empresa em um evento privado do Banco Santander na manhã de quarta-feira, 19. O documento foi uma solicitação da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, ou seja, ah, ficou com essas conversinhas, a CVM já dá aquela solicitada ali, ela chega junto mesmo, né? E a empresa soltou o seguinte comunicado após a consulta ao governo estadual de São Paulo, que é o acionista controlador, sobre o assunto. Não há decisão tomada sobre o modelo de reorganização societária da Sabesp, uma vez que o grupo de trabalho constituído pelo Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização em 24 de abril de 2019 não concluiu as suas atividades, estando no aguardo da análise dos vetos do Congresso, pelo Congresso Nacional, da Lei de número 14.026, né? De 15 de julho de 2020, que atualiza o marco legal do saneamento para dar continuidade aos trabalhos, né? Então, ela está esperando ali a análise desses vetos ali. Então, Magazine Luiza, né? Magalu 3 ali, uma empresa que não para de crescer, a gente não sabe o que vai acontecer com a Magalu, né? Ela sempre é a próxima Magalu. Eu faço essa piada desde quando eu criei o canal, e até hoje tem sido assim, né? O povo fica sempre perguntando qual que é a próxima Magalu, e a Magalu, aparentemente, ela sempre é a próxima Magalu, né? Então, a maior aí do varejo eletrônico no Brasil, a primeira a implementar com eficiência técnica mesmo, o Omnichannel no Brasil, mais de 15 centros de distribuição, alguns totalmente automatizados, mais de 20 mil funcionários ali, fundada em 1957 em Franca, né? São Paulo, abriu o capital em 2011, é dona da Netshoes, é dona da Zatini, tem um marketplace super eficiente aí, assustou até a Amazon, né? Quando chegou aqui, acharam que ia ser fácil passar em cima dela, não foi tão simples, eu mesmo pensei que ia ser bem complicado para a Magazine Luiza, mas ela mostra que ela tem se superado bastante, né? Mas, agora a gente vai para o resultado dela aqui, será que veio bom, né? Então, a Magazine Luiza acabou apresentando aí os resultados dela na segunda-feira, né? Do segundo trimestre de 2020. Em geral, o resultado foi bom e acima das expectativas, tá? Os números demonstram um forte impacto aí nas vendas do varejo físico devido ao fechamento das lojas, tá? Durante boa parte do trimestre. Mas ela também trouxe aí um bom desempenho, então, nas linhas do varejo eletrônico, com crescimento acima do esperado por nós e pelo mercado, né? O principal destaque positivo aí, então, da Magazine Luiza, né? Foi essa venda bruta total, que a gente chama de GMV do e-commerce, né? O GMV totalizou aí 6,722 bilhões, aí batendo todos os recordes da empresa. Um crescimento aí na comparação anual de 182%, bem modesto, né? Um crescimento de 64% no trimestre também. Ah, foi bem expressivo, né? Os crescimentos foram muito acima do esperado e, por isso, o resultado da Magazine Luiza foi bom e a gente espera um impacto positivo aí nas ações de Magalu 3 no curto prazo. Agora é o seguinte, cara. O pessoal da Levante tá fazendo um lançamento novo lá, uma série de vídeos gratuitos que eles vão estrear nessa semana. Você pode se inscrever aqui embaixo. Eu recomendo vocês darem uma olhada. É muito bom sempre a gente ficar mais informado ali e esse conteúdo tá particularmente muito legal, né? Eu não tenho acesso ao conteúdo inteiro ainda. Eu perguntei pra eles ali. Eu consegui ver o primeiro episódio, mas não consegui ver o restante, assim como vocês. Mas o primeiro episódio tá bem legal. Então, se vocês clicarem aqui, acho que hoje, já no sábado, já deve ter liberado mais alguma coisa e tudo. Então, dá uma clicada aqui, vê no primeiro link. O conteúdo tá bem legal. Eles são patrocinadores aqui do canal e eu gosto muito do conteúdo dos caras. Eles sempre dão os relatórios pra vocês aí toda semana. Quem já conhece o canal tá acostumado. Mas esse, em especial, ficou muito bacana, né? Agora, chega de resultado trimestral, né? Vamos falar aqui das principais notícias aqui. E tem algumas que eu sei que vocês estavam ansiosos pra ver. Mas aqui, já que a gente deu essa pausa, cara, aproveita. Se inscreve no canal, né? Não fica ali, ai, meu Deus, sonciando aqui, porque você vai acabar perdendo os vídeos e tem vídeo legal a semana toda, tá? Então, Centauro. É CNTO3 aí, né? Essa empresa que a gente é sócio. Tamo junto nessa. Ela é uma empresa do varejo de artigos esportivos. Ela tem uma parceria com a Nike grande, né? E, finalmente, chegou aquela resposta que a gente tava esperando. Essa resposta aqui que eu sofri com isso, né? O CAD finalmente confirmou a aquisição da Nike no Brasil. Eu fiz um vídeo na semana sobre isso. O grupo SBF, que é dono da Centauro no Brasil, emitiu na sexta-feira passada um fato relevante, anunciando que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou a aquisição da Nike no Brasil sem restrições. Ou seja, do jeito que o acordo tava, bonito, gostoso. O comunicado esclarece, contudo, que a referida decisão ainda está sujeita a recurso por terceiros interessados ou a vocação do ato de concentração por conselheiros do Tribunal Administrativo do CAD pelo prazo de 15 dias da data de publicação da decisão. Ao persistirem os sintomas, o método deverá ser constatado. Caso não seja interposto o recurso, nem ocorra a vocação do prazo antecitado, a decisão transitará julgada, tornando-se definitiva. Então, eu quero o seguinte. Aceita que o choro é livre, tá? Isso aqui tem que acontecer. A gente sabe que tá tudo de acordo com as regras. Não adianta. Pode chorar aqui a concorrência. Net Shoes, chora. Pode chorar aqui. Se você trabalha na Net Shoes, pode vir aqui e botar os emojis chorando, que eu vou respeitar. A notícia é positiva, então, para a Centauro, pois confirma a importante aquisição para a empresa. Contudo, acreditamos que o impracto no preço das ações é limitado, de fato, a empresa tá cheia de problema, e por isso esperamos que o desempenho das ações de CNT3 seja em linha com o Ibovespa na sessão de segunda-feira, né? E acabou que, de fato, foi. Na semana a ação teve uma altazinha ali bem mela cueca e depois acabou caindo de novo e fechou aí com uma oscilação bem padrão, de 0,26% para baixo. Não mudou muita coisa e nem espero também, né? Quando eu invisto em uma empresa é para o longo prazo, estou tranquilo. Eu quero os resultados dessa aquisição. Eu quero saber de ação. Então, ali, Petrobras, PETR3 e PETR4, né? Fundada por Getúlio Vargas em 1953, como quase todas as estatais, né? Getulhão fundou IRB, Getulhão fundou tudo quanto é coisa que tem nesse país aí de empresa estatal, que você imaginar, a Vale, acho que ele fundou também. Ele fundou tudo. E a Petrobras também. Então, ela é a empresa ali que você não conhece, que vive num buraco, né? E nunca viu ali falar da PETR3, PETR4. Ela é uma empresa de exploração e produção de petróleo, né? Uma estatal, é do Brasil. Ela gás e energia, ela faz o refínio de transporte e comercialização e ela também tem ali um braço de energia renovável, eu acredito. Então, produção de petróleo e gás da Petrobras volta a crescer. A Petrobras registrou um aumento aí de 2,8% na sua produção mensal de petróleo no Brasil na comparação em relação a julho do ano passado. De acordo com os dados da Agência Nacional de Petróleo, né? A ANP, a estatal produziu em média 2,297 milhões de barris diários, é por dia isso aqui. Terceira maior média mensal da história da empresa, né? Atrás dos volumes produzidos em janeiro de 2020, 2,32 milhões de barris por dia. E novembro, 2,33 milhões de barris por dia. Então, assim, foi ali mais baixo que esses números de janeiro e de novembro de 2019, mas ali bem altos, a empresa está produzindo bem. Ainda de acordo com a ANP, a produção de gás natural da Petrobras também subiu 2,8% em julho, ante, comparado com junho, né? Que foi para 99,924 milhões de metros cúbicos diários, metros cúbicos dia. Então, os dados do órgão regulador dão indicativo do que se esperar do relatório de produção da estatal, divulgado trimestralmente. Com o volume da produção voltando a crescer, as perspectivas estão melhores. O que pode refletir aí positivamente no curto prazo nas ações da Petroleira. Agora, para você que ainda não me segue no Instagram, eu sei lá porquê, né? Eu não sei o que está te acontecendo. Conversa comigo, me explica essa relação nossa, porque eu venho aqui e fico trabalhando para você. Vou lá, posto conteúdo bacana, você não me segue ainda. Não sei porquê, vai lá e me segue. Arroba o Raul Senna que você pode me acompanhar lá. Ah, Raul, não tem Instagram, a gente cria. Uma pessoa, aquele Instagram merece você criar um Instagram para seguir porque eu posto conteúdo todos os dias. Então, eu sou a única pessoa que eu posto conteúdo todo dia, em tudo, em qualquer lugar, tá? Estou para morrer, mas estou postando conteúdo para vocês. Então, Santos Brasil Participações, STB P3. Essa daqui também sou sócio, né? Muita gente aqui também é sócio. Se você é sócio, já comenta aquele peixinho, aquele ícone de peixe aqui para mostrar que você é sardinha raiz, né? Que está aqui desde o dia que você descobriu esse canal por causa do vídeo da Santos Brasil que bombou bastante. Então, empresa ali de operações portuárias, operadora do Porto de Santos, atua também com logística, tem frota própria, controle de embarcações e estoques de containers, né? Uma das maiores do segmento de cabotagem de logística portuária. Empresa interessante. E aí, a gente tem uma notícia aqui para falar nela, né? Então, a recuperação na importação favoreceu aí a Santos Brasil. Então, após um primeiro semestre de queda nas importações, né? Queda brava mesmo, as últimas semanas têm sido ali de retomada, né? Nos movimentos de containers e dos preços de frete nas principais rotas comerciais, o que dá indícios de que o restante do ano será melhor que o primeiro semestre, né? Duramente atingido, não apenas pela pandemia, como também pela volatilidade cambial. No primeiro semestre desse ano, o dólar, a moeda que pode ser utilizada como referência no comércio internacional, abriu próximo ali do patamar de R$4,00 e fechou aí o período em 5,36, uma alta de 33%. Isso prejudica demais as importações, né? Fica caro. Além da depreciação cambial, as incertezas, né? Também com relação à crise econômica, atrapalharam muito ali o volume das importações. Contudo, de acordo com o levantamento da consultoria Solshipping, né? Chique o nome? Solshipping. As importações chinesas, que correspondem a aproximadamente metade do total importado pelo Brasil, alcançou em agosto níveis próximos ao do ano passado, tá? Empresas de tecnologia, né? Então agora a gente vai falar aqui do caso da Lynx e da Stone e da TOTOS, né? Olha a novela, se liga. Uma disputa que envolve acusações de insider trading está chamando a atenção do mercado. Na terça-feira, dia 11, a empresa de pagamentos Stone anunciou a aquisição da Lynx, que atua com tecnologia num negócio de R$6 bilhões. 90% em dinheiro e 10% em ações. Então você fica aí com 10%, me dou 90% em dinheiro, aquela situação. As ações da Lynx tiveram alta antes do anúncio da aquisição durante o pregão, o que ligou os radares aí da Comissão de Valores Imobiliários e CVM, né? Do nada o negócio começa a subir antes da Lynx avisar quem estava ligado nessa fita. Na proposta da Stone também foi estabelecida ali uma multa de R$605 bilhões se uma das partes desistir do negócio, além do direito a pagamentos adicionais com potencial prejuízo a minoritários. Na sexta-feira, 14, surgiu uma concorrência pela compra da Lynx. A TOTOS fez ali uma oferta, então, de R$6,1 bilhões, embolando a disputa. Criou ali um negócio. Então a TOTOS, você ouve. Pera aí, galera. Você vai comprar esse negócio aí por R$6 bilhões? Eu ofereço R$6,1. Então, R$100 milhões a mais aí pra você na lata aqui, ó. Na pedra. Bora lá. Aí a disputa pode seguir impulsionando as ações da Lynx 3 no curto prazo, mas acreditamos que o mercado esteja mais atento ao desdobramento das investigações da CVM. O que a gente quer saber mesmo é como é que essa galera estava sabendo que a ação ia subir. É isso que a gente está querendo saber. Entendeu, dona Lynx? É isso aí que a gente quer explicação. É isso que a gente precisa aqui, tá? Então o crédito imobiliário aí está aquecido, né? Milhões de brasileiros estão contratando o crédito imobiliário com prazo de 30 a 35 anos. Mesmo em meio ao nebuloso o cenário atual. Era previsível, né? Se a Selic caiu demais. Depois de uma queda brusca no fim de março, as concessões de crédito imobiliário já estão acima do patamar do início de 2020. É um negócio que aqueceu muito, né? O volume de crédito imobiliário, então, atingiu R$9,27 bilhões em junho de 2020. Aumento de 52% em relação a junho de 2019. Olha a loucura. No primeiro semestre de 2020, o total do crédito imobiliário somou aí R$43,4 bilhões, né? Um crescimento de 29% em relação ao mesmo período do ano passado. O mês de junho de 2020 se tornou o mês mais aquecido desde janeiro de 2015, conforme os dados da ABCIP, né? Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. A procura por imóveis está aquecida por conta do aumento da demanda, impulsionado pelo baixo patamar de juros e pela busca de moradias melhores. Um reflexo da pandemia que pode ser considerado positivo para o setor. Então o que aconteceu, né? Começou ali um negócio de crise, as pessoas começaram a ficar trancadas dentro de casa, o espaço estava pequeno, aí o Paulo Guedes baixou ali a Selic, ficou aquele oba-oba das ofertas de crédito, o banco tem dinheiro para dar e vender, está querendo arrumar o besta para pegar o financiamento, e os bestas estão pegando o financiamento e o mercado se recuperando, né? Começa aquele boom ali no mercado imobiliário. Tem o povo querendo comprar casa, tem o crédito ali fácil, o galera vai pegando e se endividando aí à torta à direita, e o preço dos imóveis vai aumentando ali com a especulação imobiliária, né? Então, de olho nos indicadores, a expectativa mediana de inflação dos consumidores brasileiros para os próximos 12 meses registrou queda de 0,2 ponto percentual em agosto e recuou para menos 4,23, atingindo um novo mínimo histórico, né? Em relação ao mesmo mês do ano anterior, alguma redução ali de 0,8 ponto percentual, informou a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, na manhã dessa sexta-feira. As expectativas para a inflação caíram junto a consumidores de todas as faixas de renda, né? Segundo a FGV, 57,5% dos consumidores projetaram valores abaixo da meta da inflação, de 4%, esperada para 2020. A parcela dos consumidores que esperam inflação acima de 5,5%, o teto da meta da inflação, caiu 1,8 ponto percentual, recuando de 30,1% para 28,3%. A menor parcela dos seis meses. Não sei se acredito muito nessa galera aí não, hein? Muita oferta de dinheiro no mercado, taxa selic lá embaixo, pessoal imprimindo dinheiro igual louco, acho que a inflação vai subir. Tá no médio prazo aí. Então, um beijão. O vídeo de hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele likezaço, já se inscreve no canal, já comenta... Não, não comenta não. Eu ia sortear um livro para vocês, mas vou deixar para o próximo vídeo. Te espero então no próximo vídeo de segunda-feira. Beijo.